O levantamento no momento lá desse acidente, as pessoas na verdade procuravam socorrer o motorista e ele que foi levado então para o hospital teria perdido o controle da direção, mas segundo informações, tudo indica que sim. Aqui do meu lado, a gente já está recebendo inclusive o bombeiro que vai falar com a gente com relação a esse caso, que a gente percebe ali que os bombeiros lutam contra o tempo para poder socorrer o motorista desse carro que teria perdido o controle e atingiu em cheio uma árvore ali no Parque Amazônia. Nesse caso ali, os bombeiros têm que trabalhar realmente ali contra o tempo para poder socorrer essas vítimas. Boa noite. Boa noite a todos. Isso aí mesmo. Chegamos rapidamente ao local quando foi acionada essa ocorrência, uma ocorrência envolvendo carro e objeto fixo. Ao chegar no local, deparamos com esse carro abarroado com a árvore. Então com três vítimas, sendo um preso em ferragem, que no caso, um motorista. Por que a ação tem que ser rápida? Porque pode se tratar de hemorragia interna. Então, o mais rápido possível do nosso atendimento, para que essas vítimas cheguem ao hospital, consigamos salvar essas vidas. Foi o que o bombeiro fez, foi um atendimento muito rápido. Logo que chegou nossas viaturas de resgate, juntamente com o SAMU, três viaturas, fizemos a retirada do condutor que estava preso à ferragem. Ele estava com fratura de fêmea. As outras vítimas, um com fratura de tíbia e de ombro. E logo elas foram transferidas rapidamente ao hospital para maiores... Para maiores aí... O atendimento mais apropriado. É, um atendimento mais apropriado. Nesse caso dos três, quando vocês chegaram ali para fazer esse socorro, eles conversavam? Chegaram a dizer o que teria acontecido? Não. Eles estavam bastante agitados, reclamando das dores e a gente pedindo calma a todo momento, que a gente ia fazer o resgate com a técnica mais possível, adequada, que a gente sempre aprendeu na nossa corporação. É o que foi feito. Uma técnica, né, que é a técnica de salvamento terrestre, né, que foi o desencarceramento. E a parte também do APH, que é o atendimento pré-hospitalar. Aspirante, tudo bem com o senhor? Sim. Fala bem pra caramba. Não só fala bem, como também agiu muito rápido para salvar essas pessoas. Como eu disse, o tempo é a decisão da ação bem-sucedida ou não. Obrigado. Agradecemos toda a organização. Ó, aspirante, vai olhando o monitor junto comigo, que eu quero que o senhor me ajude a explicar uma imagem para o telespectador. Me dá o vídeo, por gentileza. Coloca o vídeo na tela do acidente, porque tem um aparelho específico, um equipamento, que faz para cortar a lataria do veículo. Quando o senhor diz que ele tinha uma fratura no fêmur, na perna, o que é do veículo que estava preso ali? Ele estava preso a quê? O painel estava sobre o condutor. Veio para cima dele com essa batida na árvore? Isso. Com a batida da árvore, ele ficou preso a esse painel e ele dificultou a saída do veículo. E outra coisa, tinham mais duas mulheres, era isso? Sim, sim, mais duas mulheres. Elas estavam atrás do veículo? Isso. Então, provavelmente, atenção, uma informação que eu posso confirmar com certeza. Essas mulheres seriam passageiras. Então, deve-se tratar, sim, de uma pessoa, um motorista por aplicativo. E ele chegou, ele estava consciente no momento que vocês chegaram? Ele disse o que aconteceu? Se ele passou mal, teve uma coisa súbita ali? Não, em momento algum, ele falou assim com a gente, ele estava só apenas agitado mesmo. E a gente sempre mantém a calma, né? Para facilitar o nosso resgate, porque tem a população também, né? Fica ali em cima, querendo a ação e a gente trabalha sobre esse tipo de pressão. Com certeza. E é o nosso tipo de atendimento. O aspirante, outro detalhe, estou fazendo uma entrevista aqui. Fred Silveira, eu te peço perdão, porque essa imagem me chama muita atenção. Tenho certeza também, que é o nosso telespectador. Aquela mulher que está no chão, o senhor falou que ela quebrou a tíbia, ou seja, a canela, a famosa canela que a gente tem, essa região. Essa primeira aí, não. Essa primeira... A outra que foi retirada. Foi a segunda. A segunda que foi retirada. E como é que foi? Elas estavam sem cinto de segurança? Como é que foi? Não, não, não. Quando nós chegamos, sim, mas acreditamos que não, né? Porque senão, elas tinham acontecido outra cinemática do acidente. Elas poderiam ter saído do carro. Aí, 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 aí a situação ia ser bem gravíssima, né? Com certeza, podemos afirmar, sim, que elas estavam de cinto, senão elas teriam saído do carro. Olha, Fred, e faz sentido, né, Fred? Porque se o veículo vem, bate em cheio ali, a primeira coisa é a pessoa ser arremessada. É o príncipe, é o nosso. É, Silvia, e a gente chama até atenção, porque nós estamos entrando agora no período chuvoso, né, aspirante? E esse período chuvoso, Silvia, ele também é marcado não somente por alagamentos, como também vários acidentes. O assalto, ele fica mais liso, né, aspirante? Fica mais liso. É mais complicado, tem que ter a atenção redobrada. Inclusive, após a retirada das vítimas, ficamos no local para retirar o carro do local, para liberar o trânsito, e fizemos a parte preventiva, que é jogar serragem sobre o óleo que ficou sobre a pista, para não causar mais acidentes. Fred, como é que é o nome daquele negocinho? É uma frutinha, um frutinho? É o tal do Jamelão. Não é ali, não é essa região disso, não, né? Por isso que estava escorregadinho alguma coisa disso, não, né? Até que nessa parte aí, Silvia, não, nós acompanhamos o ano passado, ano retrasado, a retirada de várias árvores como essas, pela prefeitura, ali da região de Aparecida de Goiânia. Nesse momento, aí não. Por isso que é muito prematuro a gente falar o que teria acontecido, né? É, com certeza. Até porque pode ter sido que o motorista tenha tido ali um mau súbito, ou ter dormido, a gente não sabe, até porque a prioridade, né, aspirante, era socorrer as vítimas. E como o nosso batalhão fica bem próximo, né, esse local, então nós chegamos bem rápido ao local mesmo.